Para vocês, esse é o nosso jipe, o carro do sobrevivente, jipe clandestino, um veículo preparado para qualquer situação, olha aqui, clandestino, saca só, isso é as coisas que a gente pratica, são essas coisas, nós somos jipeiro, nós praticamos sobrevivencialismo, pesca sub, vou postar vídeo, começar a postar vídeo também, arqueria, balesteria, tiro esportivo, com carabina PCP, carabina de mola, carabina gás rã, tem que praticar uma arte marcial, é claro, caça de javali, nós somos adeptos da caça do javali, diga-se de passagem, é liberado, não é nada ilegal, entendeu? Então esse é o jipe clandestino, é um carro que a gente usa para fazer essas loucuras aí, chegar aos lugares mais remotos, entendeu? A gente utiliza para chegar nos lugares onde pessoas comuns não chegam, entendeu? Do outro lado nós temos, não posso deixar de mostrar, meu caveirão, esse é o nosso caveirão, é uma Rural Willi 1962, monstrão, preparada, qualquer dia eu vou fazer um vídeo aí falando sobre tudo, um de cada vez, certo? Espaçosa, preparada, motor V6, olha, pneu 37 polegadas, pronto para o bagaço, guincho mecânico, no clandestino, guincho elétrico na Rural, olha isso, 4x4 também, ao interior, preparadíssima para qualquer situação, também carrega aqui o nosso adesivo, olha isso, E é isso, vou começar a mostrar os nossos brinquedinhos aí, então espero que tenham gostado, se gostaram aí, se inscrevam no canal, curte, dê um joinha, fortalece, pô, ajuda pra caramba, faz com que a gente se sente mais motivado, incentiva a mandar mais vídeos para vocês, e esse é o primeiro de vários, ainda vai ter muitos ainda, mais uma vez, muito obrigado, abraço e fuimos!